Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje se comemora no Brasil o dia do técnico, ou seja, o dia do técnico de futebol é comemorado hoje. Eu quero trazer pra vocês uma curiosidade, né, que algumas pessoas deixaram passar batido, outras verificaram na época, mas o técnico Gustavo Florentin do Esporte Recife por pouco não deixou o Esporte Recife no próprio ano de 2021, quando ele chegou. Isso porque o que é que aconteceu? Primeiro a gente precisa entender o contexto da situação. Vamos lá. No dia 25 de agosto, o técnico Gustavo Florentin foi anunciado como novo técnico do Esporte Recife, até então desconhecido da grande mídia brasileira. Ele era técnico do The Strogris, da Bolívia, ou seja, ele era um técnico do Paraguai que trabalhava na Bolívia. E dentro daquele contexto, o técnico do Fortaleza vinha fazendo muito sucesso aqui no futebol brasileiro, tanto que no final da temporada conseguiu a classificação do Fortaleza pra Libertadores da América. Só que o que é que acontece? O Esporte tentou entrar nessa onda, na onda de técnico estrangeiro, e fez uma aposta no técnico Gustavo Florentin, que era um técnico que era visto como uma das grandes revelações dos técnicos do Paraguai, inclusive cotado até pra ser técnico da seleção do Paraguai. Pois bem, Gustavo Florentin foi anunciado, foi contratado, chegou no Esporte Recife, e começou fazendo um grande trabalho, verdade seja dita, trabalhando mais a intensidade dos jogadores. Apesar do tempo ser muito curto, o time está na zona de rebaixamento, né? O Humberto Louza estava fazendo um trabalho muito ruim no esporte, mas o Gustavo Florentin começou a impressionar pela forma de trabalhar, buscando sempre intensidade, buscando o gol a todo momento. Apesar de ter um time muito limitado e com muitas lesões, o Gustavo Florentin começou a implantar o seu resultado, e no começo começou a dar certo, sim. Começou um bom trabalho, um trabalho interessante. Só que nesse meio percurso, o que é que aconteceu? A polêmica Pedro Henrique apareceu. O Pedro Henrique tinha jogado algumas partidas pelo Internacional, só que tinha uma numeração de partidas que ele poderia fazer. Então ficou esse dilema, né? Nesse processo de que o esporte poderia perder até 17 pontos e automaticamente já ser rebaixado. Isso foi criado uma crise muito grande no clube, porque depois foi verificado que alguns jogadores que tinham acabado de ser contratados, eles não foram inscritos na competição. Uma crise gigantesca no departamento de futebol. Então, nesse momento, e aí é que começa a nossa história, nesse momento, a comissão técnica do Gustavo Florentin tomou uma atitude de conversar com um técnico para que ele pudesse desistir do seu cargo, né? Para que ele pudesse ali abrir mão do seu cargo e ir voltar para o seu país, tentar uma nova situação, tentar buscar um novo clube. E o Gustavo Florentin, nesse momento, vinha sendo muito acusado. Por quê? Porque na medida que vinham aparecendo aí as denúncias contra o esporte, o time vinha caindo tecnicamente, porque realmente o psicológico dos jogadores estava totalmente abalado. Ninguém sabia se ia jogar e aquela partida ia valer de alguma coisa. O próprio Pedro Henrique não vinha mais sendo relacionado, porque ele não sabia se podia relacionar o cara ou não. E o rendimento do esporte ia caindo drasticamente. E o Gustavo Florentin, a todo momento, sendo massacrado por alguns torcedores, sendo massacrado também pela grande imprensa, que a todo momento perguntava se ele ia ser demitido, se ele achava que ia ser demitido, qual era a relação dele com a diretoria de futebol. E o Gustavo Florentin continuou trabalhando. E depois disso tudo, foi informado numa entrevista que a própria equipe dele, como eu falei, queria convencê-lo a sair do esporte. Mas o Gustavo Florentin, em nenhum momento, procurou a diretoria do esporte para pedir demissão. continuou trabalhando, continuou se dedicando. E por um momento, por muito pouco, quase o Gustavo Florentin conseguiu tirar o esporte da zona de rebaixamento. Era uma missão muito difícil, porque o esporte já vinha mais da metade do campeonato, com resultados muito ruins com o Humberto Louza. Mas o Gustavo Florentin, em nenhum momento, desistiu. E mostrou que estava fazendo um grande trabalho quando colocou o Micael para jogar, quando colocou o Gustavo para jogar. E o esporte cresceu de produção. E talvez, se o esporte tivesse mais 4, 5, 6 rodadas, talvez o esporte não tivesse sido rebaixado. Gustavo Florentin, hoje, com a torcida, é a grande unanimidade do futebol. E ele vem fazendo grandes contratações hoje no esporte. E a tendência é que o esporte melhore muito na temporada. Mas fica aqui o registro de um técnico que foi a todo momento massacrado, a todo momento induzido para pedir demissão e não entregou o cargo do esporte. Então, hoje é o dia do técnico. Quero fazer aqui essa homenagem para o Gustavo Florentin. Desejar todo o sucesso do mundo para o Gustavo Florentin. E que ele possa, cada vez mais, levar o esporte a conquistar títulos, voltar para a primeira divisão. E, quem sabe, galgar caminhos maiores do que o esporte já percorreu. Mas eu quero ver aqui a tua opinião, cara. Você, você está gostando do trabalho do Gustavo Florentin? Comenta aqui se você não está gostando, se acha que o Gustavo Florentin está fazendo um trabalho muito abaixo. Comenta aqui também, quero ver a tua opinião, cara. E é claro, como sempre, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.